Olá, queridos e amados irmãos, uma boa quinta-feira pra você, pra sua casa, pra sua família, paz e graça, Deus abençoe, sua quinta-feira, o tempo voa, irmãos, já, final de semana, quase de novo, está às portas, se os dias não fossem abreviados, muitos não se salvariam, será que meus dias estão sendo abreviados? Irmãos, passa tão rápido, é sexta, daqui a pouco é sexta de novo, daqui a pouco já, estamos em julho, já, julho, dia três, quatro, hoje é quatro, né, que é quinto, quatro de julho já, estamos já, virou metade do mês, vou trazer esse assunto, nós vamos abordar esse assunto aqui, que é muito importante, eu conversei com essa moça, tem até o nome dela aqui, eu vou até salver aqui, é Crisleine Pereira, quem quiser seguir ela no TikTok, Crisleine Pereira, eu conversei com ela pra gente conversar, hoje ela tá na presbiteriana, né, conversei com ela, falou, ei, Júnior, eu não posso fazer uma live agora não, conversar, porque minha família toda é da CCB, e eles estão me massacrando, é de aspa, né, irmãos, mas tem caso aqui, que eu vou mostrar até pra você aqui, um comentário que o rapaz falou, que tem famílias que o negócio tá feio mesmo, é triste ver o que acontece aí da CCB, o amor dos pais para com o filho, infelizmente é maior pela instituição, porque não é por Deus, não é pelo evangelho, nem por Cristo, pela instituição, ao ponto de abandonar os seus filhos, infelizmente está acontecendo muito dentro da congregação, após essas pessoas estarem saindo, e indo pra uma igreja, né, se eu tenho um filho, Deus me livre e guarde que eu tenho um filho, né, e amanhã ele quer, ou ele quer ser ateu, eu vou amar ele do mesmo jeito, meu filho, que ele é vivo honestamente, que ele não dê prejuízo a ninguém, que ele não engane ninguém, que ele não maltrate ninguém, que ele respeite as pessoas, meu Deus, eu vou educar ele, mas as pessoas se tornam prisioneiras da religião, né, então eu conversei com ela, ela falou que ela não pode ainda falar, porque a família ainda é toda a CCB, e não aceita, né, eles não aceitam as pessoas serem felizes em outra denominação, depois eu vou te mostrar um comentário, vamos colocar o vídeo dela aqui, e depois eu vou colocar um comentário que a pessoa falou aqui, que é muito importante a gente conversar sobre isso, vamos ver aqui, olha o que essa pessoa falou, deixe de criticar a obra de Deus, saiu da graça pra viver a lei, pobre moça, pobre senhora, porque só por esse comentário dá pra ver que a senhora não sabe o que é a graça de Deus, falou que ela saiu da graça, que é a CCB pra viver a lei, gente do céu, como que a CCB tem prazer de manter essas pessoas com esses pensamentos, não dão ensinamento pra essas pessoas, você deixou de viver na graça da CCB pra viver na lei, não gente, tem umas pessoas ali que é tapada assim, de uma forma assustadora, irmão, assustadora, deixe de criticar a obra de Deus, saiu da graça pra viver a lei, pobre moça, pobre senhora, porque só por esse comentário dá pra ver que a senhora não sabe o que é a graça de Deus, você acha que a graça de Deus só está dentro de uma instituição, que em outros lugares não tem a graça de Deus, né? É isso que você acha? Mas você está muito enganada, porque nem o princípio básico você sabe. Agora, se você não sabe o que é graça, eu vou te falar, graça é um favor imerecido, ninguém merecia a salvação, mas o sacrifício de Jesus Cristo, quando ele morreu crucificado naquela cruz, por todo aquele que crê, por todas as pessoas que iam crer, porque ninguém é digno de entrar no céu, porque se a gente fosse ter que ser perfeito pra entrar no céu, a gente nunca vai entrar. Então, graça, quando eu falo graça, é disso que a gente está falando. Não tem como você comprar. É algo que nós recebemos de graça, sem merecer de Deus. Pessoas da CCB acham que eles merecem, que eles são escolhidos, né? Que nem os irmãos pregavam, né? Foi Deus que... Foi mesmo até calvinismo, né? Os anciões pregavam, né? Foi Deus... Essa graça não é de quem quer, não é de quem corre atrás, é quem Deus usa de misericórdia e traz pra dentro dessa graça que eles falam. A CCB, né? Traz dentro da congregação. É quem Deus traz, revela essa graça, né? Então, sempre isso foi introduzido dentro da mente das pessoas, né? Tá. Então, isso é graça. E a graça não está em apenas um lugar. A graça é pra todo aquele que entende o sacrifício de Jesus, que crê em Jesus, esse recebe a graça. Então, não, eu não perdi a graça. Você que está enganada. Você que não sabe nem o que significa graça. E aí, engraçado, que ela começou a falar do evangelho. E ela contou ali, eu era da congregação, e hoje eu comecei a estudar a Bíblia, né? Fazer teologia ali, estudo bíblico. E eu resolvi sair da CCB. E hoje eu estou numa igreja bíblica. Rapaz, pra quê? Pronto. De uns filmes, de uma simples página que ela tinha, que ela falava de vários assuntos, né? Do cotidiano da vida dela, normal. Quando ela falou que saiu da CCB, rapaz, aí você já sabe que foram em massa lá, os soldados da CCB foram lhe atacando. E aí, ela começou a fazer vindo, tendo que responder o amor, você sabe, né? Que ela respondeu, isso aqui foi muito importante. Muito legal isso que ela fez aqui, ó. Eu vou tirar isso daqui, vou colocar isso aqui. Depois eu vou mostrar um comentário legal pra vocês, ó. Olha isso aqui, ó. Nesse caso aqui, a pessoa comentou ali, né, ó. Que não era pra ela... Se a CCB tinha ensinado ela a julgar, né? E ela vai responder aqui, ó. Engraçado. A pessoa me comenta, assim, foi lá que você aprendeu a perseguir. Engraçado que eu já... Quando eu acordei, esse Instagram aqui que eu... Quando você começa a falar do Evangelho, que confronta algumas coisas dentro da CCB, eles falam que você tá perseguindo. E você tá perseguindo eles. Falar sobre o Evangelho. Falar pra você amar o próximo, é perseguição. Falar pra você parar de construir de 20... Tempo de 20 milhões, que nem fizeram na Bahia. Eu passei em Guanambi lá. Gente, eu passei em Guanambi pra ir pra Igaporã. São o interior da Bahia, gente. São lugares pobres. Onde muitos não tem o que comer, a maioria vive de bolsa da família. Parece que eu ouvi uma reportagem aí, não sei. Eu ouvi um comentário. 20 milhões em Guanambi parece que gastaram numa igreja... Ai, irmãos, é cansativo, gente. Então, ela respondeu aqui, a pessoa. É legal o que ela colocou aqui, ó. Aí, a pessoa falou assim, é vocês... Lá que você aprendeu a julgar a CCB, aí ela colocou... Você ir de teologia, postou isso. E eu printei, eu salvei. Eu falei, depois eu vou comentar sobre esse assunto. E bem... Aí ela colocou aqui, aí a pessoa perguntou pra ela, é lá na... Você aprendeu a julgar? Porque pra eles, se pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, que você tem que amar o pobre, visitar o orfo, a viúva, os enfermos, como Cristo nos ensinou, pra eles é uma ofensa. Aí ela... Lá que você aprendeu a julgar, aí ela falou assim, olha como... Os discípulos, os profetas, Jesus tratava as pessoas. Ela colocou ali em cima, João Batista chamava as pessoas de raça de víboras. Raça de víboras. Jesus chamava eles de hipócritas, sepulcro caiado, né? Nós não entrarem no céu e nem deixarem com o povo. Criam leis, doutrinas que nem vocês mesmos praticam e colocam sobre o povo. Judas chamava eles de libertinos. Paulo chamava eles de anátemas. Estevão em circunciso de coração chamava os... Tudo da igreja, tá, irmãos? Eles eram tudo da igreja. Eles viviam dentro do templo, as anciãs do templo, os fariseus e os doutores da lei. Era tudo da igreja, tá? Estevão em circunciso de coração. Pedro chamavam eles de assassinos por ter matado Jesus, né? João chamava eles de anticristo. E a igreja brasileira como está ali embaixo descrito não julgueis, né? Depois à noite, né? Então João Batista chamava eles de raça de víboras. Jesus chamavam eles de hipócritas. Judas de libertinos. Paulo de anátema. Estevão de incircuncisos de coração. Pedro de assassinos. João de anticristos. Aí as pessoas hoje em dia, né? Igreja brasileira ai, não julgueis, não podemos julgar os falsos profetas. Não pode julgar os falsos profetas, né, irmãos? Que os discípulos dos falsos profetas ficam oriçados, bravos e nervosos, né? Não pode, né? Agora vamos ver aqui esse comentário, irmãos. Que aqui é triste. E isso aqui está acontecendo muito, irmãos. Isso aqui eu estou recebendo muito. Eu quero ler para você aqui, irmãos. Aqui, ó. O Rubens comentou no meu vídeo, né? É. Palavra disparada é como uma frecha. 24 anos atrás minha mãe disse que é como se eu tivesse morrido. Meu pai, se quiser pega as suas coisas e vai e ir embora vai. Se quiser pegar as suas coisas e ir embora vai. Gente, atravessando a rua quando me via na rua, né? Atravessava do outro lado. Não culpo eles. isso é anos e anos ouvindo essas heresias. Só Deus. Eu comentei embalamentável isso. Isso aqui, gente, ó. 24 anos atrás. Parece, meus, isso acabou. Não existe mais. Existe. Tantas pessoas que falam comigo aqui como essa moça aí que eu fiz o vídeo. Falou que a família não aceita. Moças, irmão, gente, tem família e a mãe falou pra uma moça que fala comigo aqui que a mãe falou que Deus vai pôr um câncer nela e em todos aqueles que saíam da CCB para que volte para a CCB. Vocês estão entendendo isso, irmãos? que Deus vai pôr um câncer na própria filha para ela voltar para servir porque ela não quer congregar. Mas ela se afastou de Deus ainda que ela se afastasse e voltasse para a religião que ela quisesse de sua filha. Mas ela não. Ela só quer estudar o Evangelho. Quer aprender sobre Cristo. Não quer sair do julgo desses perdos. Esse fardo pesado. Pessoas angustiadas, armaguradas de espírito. Pessoas que não têm uma palavra amiga. que não têm nada para falar de Deus para ninguém. Que a própria família, irmão, vê. Porque o maior espelho, o maior exemplo nosso é a nossa casa, de quem nós somos. Todos podem falar na internet, no TikTok, no Instagram, todos podem. Mas o maior exemplo de quem realmente somos é a nossa casa. É os nossos filhos, é o nosso vizinho, nossos amigos, nossa esposa, o seu marido, sabem realmente quem somos. Falhos, imperfeitos, sim. Mas tem coisas, irmãos, que nossos filhos, olha, eles vão seguir, não dizia assim, os deuses dos nossos pais, os deuses de Abraão, de Isaac, de Jacó, não são assim que eles falavam? Porque tinham como exemplo aqueles homens de fé, de obras, de milagre, de crença, a fé viva em Deus? E aí eles seguem os nossos exemplos. Quantos pais hoje não falam com o filho, pelo amor de Deus, pai? Mãe, se você está ouvindo, eu vou assistir esse vídeo, pare com isso. Isso não é Deus em você. Se você odeia o seu filho, porque ele não quer... Quantos pais estão chorando agora num leito de dor de um filho num hospital? Quantos estão agora enterrando seus filhos? quantos pais e mães estão agora chorando com filhos presos em cadeia e prisões porque cometeu vários tipos de atrocidades e vão lá, choram, Senhor, tira o meu filho da prisão, liberta o meu filho da enfermidade e você, por causa de uma instituição por causa da CCB, você tem deixado de amar o seu filho? Pelo amor de Deus! Você tem deixado de abraçar o teu filho? Pelo amor de Deus! Nossa, se você não amar o seu filho como o pai com o Cristo mandou você amar, cuidar dos vossos filhos, o mundo vai abraçar o seu filho não é por força e nem por violência e amor, que espírito que está dentro de vocês, olha o que a CCB fizeram com a mente de vocês, vocês jogando praga nos vossos filhos, jogando maldição, enfermidade nos vossos filhos, pelo amor de Deus, para com isso, vocês estão cegos, em nome de Jesus, que essa gueira caia dos seus olhos, ame os seus filhos, independente se ele está indo na Assembleia de Deus, na Deus é Amor, na Quadrangular, na Católica, ame os seus filhos, ame os seus filhos, não jogue praga, não jogue enfermidade, não jogue maldição nos vossos filhos, pelo amor de Deus, que este vídeo possa chegar ao teu coração, muitas pessoas têm me procurado hoje, esse caso aqui, há 24 anos atrás, mas hoje eu recebo isso aqui, não fala mais comigo, você não come aqui, você não é mais meu filho, pega suas coisas, vai embora, pelo amor de Deus, porque ele não quer congregar, isso não é Deus em você, isso não é Espírito Santo de Deus no teu coração, na tua vida, na tua mente, na tua alma, isso não é Deus, se arrependa, se humilha, chora, abraça o teu filho, diz que você ama ele, independente de qualquer coisa, ame seu filho, ame a sua casa, ame a sua casa, eu até vi uma parte bem bonita, que falou assim, que quando, a gente ouvia dentro da oração, dentro da colheiação, quando testemunham assim, que a irmã estava orando, e não podia abrir o olho na oração, e que uma irmã abriu o olho na oração, e o ancião pregou lá, você vai ficar cego, e ela ficou, e hoje, eu já ouvi, eu já ouvi ancião, lá, do 21, em Carapicuíba, o irmão Jonas, que hoje está atendendo a Central de Osasco, ele fala, não tem nada a ver, você pode orar com o olho aberto, você pode orar a Deus cantando o hino, tocando o violão, você pode falar com Deus, lendo uma passagem bíblica, um salmo, sabe, coisas que foram ensinadas na nossa vida, irmão, que não é Deus, que não é Deus, se o Espírito de Santo habita em você, pai e mãe, o Espírito, fruto do Espírito Santo tem que estar em você, de amor, de bondade, paciência, mansidão, longaminidade, temperança, fé, amor, ame seu filho, independente se ele quer congregar ou não, ame seu filho, ensina ele o caminho de ser educado e respeitar o próximo, trabalhar, ser honesto, ser digno, deixo aqui essa mensagem para você, muitas casas estão chorando por causa do amor a essa instituição, se o Espírito de Deus habita em você, ame os vossos filhos, filhos, ame as vossas mães, tem filho que não fala com a mãe, porque a mãe não congrega mais, você acredita nisso? Eu recebo mulheres falando comigo, que a família não visita mais, eu fiz um vídeo de dia aqui, sete anos com o irmão da CCB, não fala com o próprio irmão, porque ele saiu da CCB e está indo em outra igreja fazer teologia, e ele falou assim, sete dias você vai ver o Deus que eu sinto, o irmão da colegação, aí não aconteceu nada, ele ligou para o irmão, falou assim, 30 dias, o irmão da CCB, jogando prata sobre o próprio irmão carnal, 30 dias você vai ver o que eu vou fazer com você, não aconteceu nada, ele bloqueou o próprio irmão, por causa da instituição, gente, mas enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou estar aqui batendo essa técnica, para que as coisas mudem, não precisa mudar dentro de você, saia da religiosidade, saia da escravidão, grande abraço, fique com Deus, comente aí, deixe o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo.